A ação violenta de criminosos tem assustado e muitos empresários em Tupã e muito mais do que assustar, tem deixado a classe empresarial bastante revoltada. Porque o bandido não tem nem esquentado muito tempo a cadeira lá na cadeia não, viu? Bandido vai pra cadeia, passa uma temporadinha, curte um período de tranquilidade, parece que na cadeia, na carceragem, e logo tá sendo liberado, logo tá sendo liberado. É a lei, né? É a justiça, é assim que a justiça avalia. Ah, foi um furto, põe na rua. Ah, foi isso, aquilo. Só que põe na rua, ele volta a cometer o mesmo que tinha feito pra ir parar na cadeia. Repórter Fernando Garcia esteve por lá e vai mostrar como é que tá a situação na cidade. Município de Tupã, cerca de 70 quilômetros da cidade de Marília. Por aqui, empresários estão sendo vítimas de bandidos. As estatísticas não mostram uma explosão no número de roubos e assaltos, mas acontece que as ações têm se tornado cada vez mais violentas. Este empresário tem medo de mostrar o rosto. Ele conta que a família ficou traumatizada depois de um assalto à casa dele. Estávamos em casa num domingo, já à noite, e fomos surpreendidos por três indivíduos que entraram encapuzados. Renderam eu, minha esposa, três filhos e a sogra. Humilharam a gente, levaram tudo o que podia, de joias, dinheiro era pouco, mas levaram, celulares, equipamentos eletrônicos. O que mais revoltou o empresário é que os bandidos foram presos e identificados, mas meses depois estavam soltos. Isso é muito grave, porque ano a ano a gente nota que os delinquentes estão aumentando e o contingente policial, tanto o civil como o militar, vem reduzindo, principalmente aqui na nossa cidade. E esses indivíduos, eles ficam presos durante pouco tempo e retornam à rua. Então isso é muito grave para todos. O empresário mora na cidade de Tupã, a cerca de 70 quilômetros de Marília. Empresários reclamam da falta de segurança na cidade. Quando a ação não ocorre na casa, os empresários contam que são atacados nos próprios estabelecimentos. Veja essas imagens. Bandidos armados invadem o supermercado. Em poucos minutos, fogem com o movimento do dia. Este representante de uma entidade empresarial de Tupã, conta que o setor tem sido o principal alvo dos bandidos. Não é um aumento da criminalidade, porém a violência dela que tem acontecido e nos leva a ficar preocupados. O que a gente está buscando, junto com os comandantes da região, é que aumente o efetivo dentro da nossa cidade, para que não só a nossa cidade, como toda a região, tenha um pouco mais de segurança. No início do mês, dois bandidos e um policial civil morreram durante uma tentativa de assalto à casa de um empresário. Segundo a polícia, a dupla seria responsável pela maior parte das ações criminosas na cidade. Este empresário conta que todos estão com medo. A gente fica assustado, sim. Qualquer hora a gente pode ser sequestrado, né? E fica com medo, mas a gente tem que se organizar e procurar ir atrás dos anseios da população e dos empresários em geral. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que o número de crimes registrados está dentro da média, mas houve aumento na violência das ações. O comando da Polícia Militar em Tupã disse que já destinou o patrulhamento para áreas consideradas sensíveis, para tentar coibir novas ações. O patrulhamento foi direcionado para a área residencial, pois foi onde nós detectamos que as ocorrências de maior quantidade numérica vêm acontecendo no nosso município. O policiamento de Força Tática também foi direcionado para as áreas residenciais e para reforçar a área comercial da cidade, nós colocamos uma viatura num horário correspondente ao fechamento do comércio, também com uma preocupação, apesar dos maiores números de roubos ocorrerem na área residencial da cidade. De Tupã, Fernando Garcia, para o Balanço Geral. A gente viu aí uma preocupação meio que específica da classe empresarial, mas não são só os empresários. Não são só aqueles que geram emprego e renda para a cidade que estão sofrendo diante de tamanha violência que tem sido registrada na cidade de Tupã. O trabalhador que está na linha de frente, a gente viu os atendentes daquele supermercado, o bandido entra armado apontando a arma para quem? Não só para o empresário, é o dinheiro sim do empresário que está sendo levado. Mas quem está perdendo a tranquilidade de trabalhar, né? É o trabalhador ali, é o pobre coitado que está batalhando pelo pão de cada dia, aquele senhor que a gente viu também, que não é gente rica, não. Na periferia de Tupã está acontecendo o mesmo problema. Olha aí, o senhor vai comprar um litro de leite, vai comprar um pãozinho no mercado, chega lá, está o bandido também, né? E o que aconteceu nessa casa é a prova mais palpável de que a violência está tomando conta da cidade de Tupã, de forma a deixar todos lá sem tranquilidade. Os bandidos estavam armando um assalto, a polícia, por meio do serviço de inteligência, conseguiu descobrir qual seria a casa atacada, atuou lá no sentido de impedir o assalto, mas não teve como, né? Porque os bandidos atiraram, houve tiroteio, o policial morreu e os dois bandidos também. Os bandidos estão armados, gente. Não estão para brincadeira, não. Estão atacando o comércio nas bocas de vila, o comércio na área central e tudo quanto é canto. A situação está complicada. Responsável pelo setor de relações públicas do batalhão da PM em Marília, o capitão Marcelo Martins informa que o número de policiais em uma determinada localidade é definido por um cálculo que leve em consideração a população fixa, flutuante, indicadores criminais, proximidade de presídios, entre outros. E o capitão afirmou também que o número de policiais em Tupã e demais municípios da região está adequado. Mas a violência tem sido registrada por lá, né? Às vezes a polícia trabalha com números e o número é frio. O número é frio demais. O número não reflete o que sentiu aquele empresário que foi vítima de um assalto dentro da casa dele. Não reflete o que está passando a família daquele policial que morreu, né? Não reflete aqueles atendentes que foram vítimas ali, ó, de armas apontadas para suas caras, né? Não reflete os atendentes que foram vítimas ali, ó, de armas apontadas para suas caras.